Kit Dermoplastic Peel, um lançamento Cosmobilt com resultados incríveis na primeira sessão, com a tecnologia 5R Full Face, renovação, refinamento, rearquitetura, retexturização e rejuvenescimento. Um peeling de corais com um programa de tratamento estético revolucionário que proporciona um lift orgânico e efeito new skin, através de múltiplos benefícios com a intensa ação rejuvenescedora e clareadora. Esse kit é composto por 5 passos. O primeiro passo é o nosso polímero marinho micronizado, que é extraído do coral. Também vem o fluido dinamizante, que é um concentrado quimioabrasivo. O terceiro passo, ele vem a blindagem termonutritiva. O quarto passo, o nosso bioremovador antiglicante. E para finalizar esse protocolo, ele vem com um selante finalizador, que é uma máscara de oclusão anti-sinais. E esse é o Home Care do Dermoplastic Peel, o nosso Dermoplastic Care, onde ele possui duas fases. A primeira sendo utilizada por 10 dias, manhã e noite, e após os 10 dias, vai ser utilizado a fase 2, durante 20 dias. Nesse kit também é composto pelo Regenera Derme, que é um hidratante intensivo, que vai agir juntamente com o Dermoplastic Care, para fazer uma renovação, hidratação e um protocolo fantástico Home Care. E agora vamos ver na prática como esse kit funciona. Vamos começar higienizando essa pele com o nosso Blicolic Cleanser, e massageando aproximadamente 3 minutos em movimentos circulares. Em seguida, vamos remover tudo com nossa água purificante, fusão das águas. Em um recipiente, adicionar uma quantidade do Dermoplastic Peel Esfoliante Micro Fracionado, associado ao Dermoplastic Peel Dinamizante, homogenizar até com a formação de uma pasta, e aplicar diretamente sobre a face. Depois de espalhar em toda a face, você vai fazer uma esfoliação durante 10 minutos, fazendo movimentos circulares em toda a região do rosto. Detalhe, nas regiões onde tem cicatriz de acne, você pode fazer um abrasão maior, para que tenha mais resultados nessas cicatrizes. Em seguida, aplique sobre a face o Dermoplastic Peel Máscara Suavizante. Ela você vai deixar por 10 minutos. Em seguida, remova a confusão das águas. Proteja as regiões onde você não quer que descame, e vai aplicar o Dermoplastic Peel Peeling Dermoplástico. Você vai espalhar uniformemente, e esse você não vai remover. Por cima da fase 4, você vai colocar o Dermoplastic Peel Selante Finalizador, e você vai espalhar até completa a permeação. E esse você não vai remover. Proteger essa pele com o nosso UV Protect FPS 96 Hydra Aqua Fluid. Ele vai fazer a proteção térmica, e proteger também durante 18 horas. Protocolo finalizado. Agora é só o seu cliente seguir o passo a passo Home Care.